Poema de Euler Luther Walken Queria e Beatitudinis Nítidas no puro e sensato pensamento As águas que correm eternas e cristalinas Pelo interior da alma lívida sem tormento Regam vida nos jardins do coração cheio de flor E em fé brota das suas boas sementes real amor Por verdejantes campos e vales silenciosos Vê-se o andar decisivo em caminhos distintos E toda mão pode ajudar com teores bondosos Até que asas plumam voos para a elevação Assim na piedade do coração certa é a salvação Seguem o perfume do teor da caridade Pássaros belos em cantos gregorianos Cada nota é de fato raro sentimento E torna-se magnífico cristão na claridade Aquele que promove louvável concórdia E nisso veio o vento trazendo lembranças Das notáveis presenças divinas que marcam Uma devoção doada com louvor em esperanças Que por fim revelam imensuráveis bênçãos Felizes são os pacificadores piedosos Que podem doar esperança aos sensíveis frutos Que vivem à luz da bíblica palavra Em constantes contentamentos os jubilosos Guardam abundantemente em seus corações Justiça sem ódio, paz imensa sem dor É honra digna estar na beatitude celeste Em cada tarde do sol poente a alma se veste Quando cheia de virtudes a voz reza por vitória É dever cultivar a sua primeira oliveira Na sabedoria regada por farta paz A glória 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 Obrigado.